Não percebi nada, não tem força de vontade para nada. E não pensa muito nos outros. Não. O que é que queres que ele faça? Porque tinha dor de dentes, mas agora não há-se de ter que achar disso. Não sei. É muita coisa. Isto já é pressão. E quando gostas de uma pessoa, ou quando metes que coisa, é ainda mais complicado. A Sofia sabe disso. As coisas não é tudo fácil. Tu não te esqueces de uma coisa. Sabes que a idade é que a Jona tem? É uma menina. Claro. Então... 21 ou 22? 21. A verdade é essa. É que ela não deixa de ter 21 anos. Obviamente. Por isso... Não, mas ela na física tem medo de se magoar também no pé. Mas pronto, olha, eu não digo nada. Cada um sabe. Sim, Deus sabe de todos. Ela é que sabe. Ah, gostaste da minha queda? Se eu me tivesse magoado, queria ver. Estou brincando, não é? Ai, quando caís, vão-me rir. A sério? É logo o ataque. Uma pessoa não pode coisa, é logo... Mas foi muito engraçado. Ela vai... Pumba. Olha, ia buscar ali a bola, mandaram-me logo para dentro, vim logo. Agora não vou lá. Daquela porta para fora não sai. Toma o fresco. Mas sabes uma coisa que eu te digo, Sandrina? Eu não te convido a entrar nisto. Sandrina, eu não me magoei. Mas lembras-te quando foi do circuito da tropa? Que é que caí ali? Não, só me lembro. Aqui uma cambalhagem que caí, só sei lá. Essa também. Mas lembras-te do circuito da tropa? Não foi da tropa. Foi um circuito que nós tivemos, que tínhamos o pneu. Tínhamos o pneu. Caí durante a prova, mesmo assim não ultrapassámos. Durante a prova, sim, caí ali no burby. No burby caí. Quando foi para levantar a última vez, caí. Depois na parede vim para a frente, dei cabo do dedo grande do pé direito. Ah, sim, sim. E fiquei com dores bons. Eu lembro-te onde andaste com isso do pé. Saí daqui nasceu de dores. Esta agora foi muito engraçada. Manda a bola, cor de pumba. Escorregou, caiu. Eu também ia escorrendo ali. Mas eu tenho a pega... Eu estou com umas notas negras aqui. Ai, ainda estou para magoar, ainda estou... Há aqui pessoas muito brutas que estou para lá. E quando começaram a mandar coisa, eu digo, peraí, este... Eu mandei-lhe a bola que me soltava. Ainda tive que ir ao VAR, mano. Ainda me fizeram ir ao VAR. Sandrina, tu sabes que é verdade. Há aqui pessoas muito brutas. Isso daqui... Ah, carassas.